Sejam bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. E a pedido de muitos de vocês, vamos trazer a parte 2 dos jogadores que estão livres no mercado. Ou seja, podem reforçar qualquer equipe sem nenhum custo. Então sem mais delongas, deixa o like, compartilha com os amigos e se você for novo, eu te convido a se inscrever e ativar o sino de notificações. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Conhecido aqui no Brasil, Miguel Trauco deixou o Saint-Etienne da França nessa janela. O peruano já passou pelo Flamengo entre 2017 e 2019, deixando o clube justamente para ir à França. Existe a possibilidade dele voltar ao futebol sul-americano, tendo uma oferta do universitário do Peru. Clube onde ele já defendeu e que vendeu o jogador ao Flamengo. O experiente Arten de Zuba é um grande nome no mercado e bem conhecido principalmente na Rússia, onde fez toda a sua carreira. Passando por Espartac Moscou, Rostov e por último estava no Zenit. Com 33 anos, o centroavante não tem negociações no momento, mas é um nome interessante e que quem sabe poderia defender alguma equipe do velho continente. Cria do Barcelona, Cristian Tello deixou o Real Betis nessa janela e até o momento não encontrou um novo destino. Com 30 anos, o atacante recebeu pelo menos 4 ofertas, do Valencia, Real Sociedad, Espanyol e do Osasuna. Mas nenhuma proposta agradou financeiramente e ele então segue buscando novos interessados. O zagueiro americano John Brooks ficou livre no mercado após deixar o Wolfsburg da Alemanha. Com 29 anos, o defensor fez toda a sua trajetória no futebol alemão e se fala que o jogador gostaria de defender agora alguma equipe da MLS. Porém, não existe nenhuma oferta no momento. Com 35 anos, Sesc Fábregas está em busca de uma nova equipe após deixar o Mônaco. O ex-priente meia já passou por grandes equipes como o Barcelona, Arsenal e o Chelsea. Porém, Fábregas deve ficar pouco tempo livre no mercado. A imprensa fala que ele já teria um acerto com o Como, time da segunda divisão italiana. E ele vai assinar por duas temporadas. Ou seja, depende da hora que você ver esse vídeo, ele já pode até mesmo ter sido anunciado. Outro meia espanhol com muita experiência e que ficou livre no mercado é Juan Mata. Com 34 anos, o jogador não renovou com o Manchester United e analisa propostas. Mata já vestiu a camisa do Chelsea, Valencia e Real Madrid antes de chegar no futebol inglês. O meia desperta o interesse do Real Betis, Real Sociedad, Valencia e do Leeds United. Dries Mertens chegou até mesmo de negociar uma renovação com o Napoli, mas não obteve sucesso e está livre no mercado. No Napoli, ele estava desde 2013 e ao longo desses anos se tornou o maior artilheiro do clube em sua história. E por isso ele tinha uma grande identificação. O belga de 35 anos chegou de ser especulado no Botafogo, mas o negócio acabou não evoluindo. Hoje o Valencia é o time mais forte na disputa e que pode contratá-lo em breve. Eron Ramsey reincidiu nesta semana com a Juventus e pode reforçar qualquer equipe de forma gratuita. Na última temporada, ele esteve emprestado ao Rangers e voltou a Juve, onde ficou fora dos planos. Com 31 anos, o meia galês não tem nenhum time interessado no momento, já que também a rescisão é recente. O destino de Marcelo vem dando o que falar no mercado. Após 15 temporadas no Real Madrid, o jogador não renovou seu contrato e busca uma nova equipe. Marcelo chegou de receber várias sondagens, tanto do Brasil como da MLS, mas o jogador pretende ficar na Europa. Com 34 anos, o lateral esquerdo está na mira de várias equipes, como Lazio, Monza, Milan, Fenerbahçe, Olimpique de Marsella, Getafe e ainda o Real Valladolid. Ele analisa as propostas, mas até o momento não definiu onde vai jogar. O futuro de Cavani parece bem próximo de um desfecho final. O uruguaio teria negociações em andamento com o Villarreal. Hoje, com 35 anos, o centroavante não renovou com o Manchester United e se encontra livre no mercado. Apesar de ter sondagens do futebol sul-americano, como do Boca Juniors, o jogador dá como prioridade o velho continente. A princípio, as negociações estão em andamento e ele pode jogar no submarino amarelo. Esse foi o vídeo de hoje, parte 2 dos jogadores que estão livres no mercado. Lembrando que eu já postei um vídeo igual, e se tu não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição. E caso vocês querem uma parte 3, é só deixar aqui nos comentários, que quem sabe eu trago ao longo da semana. Meu muito obrigado a presença de todos, e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho